Brilhante de forró, meu amigo Luciano da Cordeão E o homem que toca o baixo e canta Solta a caixa, Brilhante! Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu E fala pra todo mundo que o seu maior erro fui eu Na verdade, eu não sei o que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar, é que eu sinto tanta saudade O seu corpo sobre a nossa cama, juntinho ao meu As cariças, os beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar, mas procura entender Que ninguém vai te amar como eu, só você vai ver As palavras que saem de mim, vem do meu coração E são palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão É uma pena você me escutar e não me entender E ninguém vai te amar como eu, só você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar, é porque eu já te esqueci Não vá pensar, eu nunca te amei Em Mossoró até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar E não me achar, é porque eu já te esqueci Não vá pensar, eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim As palavras que saem de mim, vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão É uma pena você me escutar e não me entender E ninguém vai te amar como eu, só você vai ver Se amanhã você vier me procurar Se amanhã você vier me procurar E não me achar, é porque eu já te esqueci Não vá pensar, eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar E não me achar, é porque eu já te esqueci E não vá pensar, eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Deixa eu fazer mais um apedido isso aqui Que tão pedindo, tão pedindo aqui Vou fazer um pouquinho de fala mansa Eu nem dormi direito Isso não é dever Até aproveito mais Na vida dá-se um jeito Que se ganha respeito E muito mais E dança é essa Dança pobre, dança rico Chega mais pra ver Começar, começar Eu tô no fim de conhecer Aquela gente, brother Gente, amiga Gente a quem dedica Essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida É dançar então Deixa entrar Brilhando rio forró No seu coração Deixa entrar Talvez cantar seja a solução Deixa entrar Brilhando rio forró No seu coração Deixa entrar Talvez cantar Pode ser sua solução Tá vendo Brilhando forró Pena que o tempo tá terminando, companheiro O seguinte, ó Como vocês tem compromissos lá no Cândidos Vocês vão daqui a pouquinho fazer festa Tem que passar o som A gente pedia pra vocês tocar um pouquinho aí, tá certo? Vocês podem fazer os agradecimentos Convidar o pessoal pra ir daqui a pouquinho no Cândidos E a galera também que gosta de Açú Vai tá lá em Açú daqui a pouquinho Com certeza Só quero agradecer a você Primeiramente Obrigado Pela primeira vez no seu programa E vai voltar novo Com certeza Se Deus quiser E convidar todos aí de Mossoró Que tá nos assistindo Pra curtir o forró de verdade Forró de qualidade Tenho certeza que não vão se arrepender Porque a gente procura levar Ninguém vai ficar sem dançar lá hoje A gente procura levar o melhor do forró As melhores músicas de qualidade E fazer o pedido do povo que tá lá A gente toca também Com certeza A gente procura fazer sempre o melhor É que nós somos profissionais Pé quente Mais uma vez, muito obrigado E o programa tá de volta A gente tá de volta no programa Primeira semana de junho Primeira semana de junho Anota aí, viu, empresária Primeira semana de junho Os meninos de novo aqui, viu, ó Você vai ligar aí, gente Ana Augusta, vamos na empresária, viu? É A esposa 99050287 E também 109964 8224 A esposa é quem guarda tudo, né? A mulher A minha esposa não deixa nem cagar no dinheiro A sua deixa A sua deixa 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 Mas é regrado, viu? É regrado, né? É regrado Eu posso tentar Posso tentar Posso tentar aí Quem é bom faz ao vivo E depois do Popo River Certo? Vocês que mandam, gente Nós vamos aí, o Bino Vamos ficar agora direto E vai pro intervalo com eles tocando Fechado? Muito obrigado a você, Luciano Um abraço Um abraço, parabéns a todos Muito sucesso Vocês aí do baixo Aliás, da bateria O baixo é aqui O Zabum e a guitarra lá Muito obrigado a todos Fica com Deus E com vocês Brilhante de forró Sou da caixa do Pé Quente Show Pé Quente Show Pé Quente Show, show Se eu sou mestre o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você E o outro me esqueça E se eu sou mestre o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você E o outro me esqueça Mas acontece que Meu coração não é de papel Chuva mole e as palavras se apagam A minha mentira Feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida E tentativas de mão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão E tentativas de mão Igual querer viver sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão Programa Pé Quente Show, show Aqui só não faz chover Pé Quente Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que vou Estarei sempre a seu lado Seremos eternos namorados Júnior Bess Eu tenho Vou te amar Vou te amar Eu sei que vou te amar Eu vou te amar Para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Quê é o patrão do estércelo Ou está a repete Você quer kommtयar Simbar hará diretamente Belém no précio Da minha paraim Programa Pé-Quente Show Show